Vai no impulso, cara. Chama. Vai, cara. Levanta o bermoto, não vai não. Perdiu com o mesmo combo, rapaz. Não deu final de montar a copa aqui com o joelho, não. Vai, eu vou ajudar aqui pra você não voltar. Nada é dado, não. Ih, vai, foi. O meu cavalo sai do lugar daí, do morro. Ele já tá com a mão puxada aí, ó. Caralho.